Claro que você não vai tirar fora e deixar por isso mesmo, porque você sabe que tem uma importância. O que eu fazia muito quando eu fazia minhas traduções? Eu deixava um espaço, né? Deixava um espaço assim, que mais tarde, quando eu fosse ler um outro texto, eu acabaria descobrindo e ia lá completando. Eu sempre fiz tudo isso num caderno único, então, muitas vezes eu descobri alguma coisa nova e o texto tal que eu vi maior tempo atrás, apareceu isso e eu não sabia, agora eu já sei. Aí ia lá e completava, e aí relia o texto e via que fazia mais sentido. E aí quando eu chuto alguma coisa, vamos dizer que eu chutasse que era será. Eu deixo aqui entre colchetes ou estou pondo uma caneta de cor, né? Que eu saiba, em vermelho eu deixo as palavras que eu estou acrescentando e tal, enfim. Aí será que tem necessidade de ti, pequeno? Eu que sou imenso? Fez sentido, pode deixar. Aí segue. Pode ver que até aqui você não tem gramática, você não tem absolutamente nada. Você só está traduzindo com as palavras do dicionário. Você, obviamente, é um texto fácil, né? Talvez você pegue um texto mais difícil que te peça um pouco mais. Mas olha quanto desse texto já vai te dar de palavras de vocabulário, por exemplo. Ele vai te dar algumas formas de verbais. Já te deu esse verbo aqui, finir e com mão ser, ele te deu em duas formas historicamente diferentes. São baixos de uma terceira forma, você já pode anotar isso. Pode depois deixar separado. Eu costumava fazer também isso. Deixava no cantinho, no final da página, só para ver. Por exemplo, verbo. Verbo tal, tomber. É, aí eu boto tomber. Mais a height. Né? Aí o que é o height? Ele estava aqui. Um espaço para quando eu soubesse, eu vinha e vinha completar. Ah, height. Forma. Tal, 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 tal. Enfim. Né? Aí segue. É, la source, já pesquisou, é, fonte, né? A fonte, dit, já apareceu de novo, diz, algo, framer. Aí você vai procurar um dicionário, você vai ver que aqui é abismo e aqui é amargo. Né? A fonte diz, ó, amargo, abismo. Eu te dou sem barulho e nem glória. Isso que te falta. Todas essas palavras, você vai ver, é muito fácil achar, não sei lá, breed, bloar, é, aí mank, donê, já são verbos, assim, um pouco mais complicado, né? Mas, por exemplo, aqui não tem nada de difícil. Aí. Ó, vasto mar. Aí que você pode até ajeitar para o português. Eu te dou isso que te falta. Sem barulho e nem glória. Pode até deixar assim. A outra, a forma que estava anterior já até uma... Já era até melhor, mas pode passar assim para ficar mais direto. Aí você pode depois, é, reordenar o texto em francês, assim, por exemplo, essa parte. É... Depois você pode também deixar assim, em prosa. Né? É... No ordem. Só para a questão de deixar mesmo. É bom até como exercício de você escrevendo na língua também. Né? Aí... Uma gota... De água... Aqui é um peboar. Você sabe que é beber, afinal. Que você vai encontrar facilmente no dicionário. Uma gota de água beber. Né? Aí esse aqui é um pe, realmente é... Vai ser um pouco mais complicado. Né? De se achar no dicionário. É... Pode achar que... Que alguém... Beber, por exemplo. Mas se você traduzir só isso. Né? Você já conseguiu entender o que significa o texto. E pronto. Assim... Você sem gramática, sem nada, só com as palavras de dicionário, você já conseguiu traduzir. Eu não coloquei todas as palavras de dicionário aqui, mas essas palavras são fáceis de achar. Enfim, não tem muita dificuldade, não. O que que eu faço depois? Eu fico relendo esse texto. Vou escutando os áudios. Né? Várias vezes, tudo mais. Pra eu aprender não só a pronúncia, mas ir gravando as palavras. Depois que eu esgotei esse texto aqui. Né? Tentei o máximo que podia. Pô, essa parte aqui, essa frase final aqui. Preciso saber o que significa. Esse cionpê... Tá me dando trabalho. Tento esgotar o máximo a minha tradução. Não consegui traduzir? Chutei. Né? Que alguém... Sei lá, pode. Que alguém pode beber. Chutei. Vi lá que... É um verbo... É um verbo. Sei que, e tudo mais. Chutei. Ficou isso aqui. Terminei tudo. Posso fazer mais nada. Fiz... O meu melhor e tal. Com muito esforço. Número do que. Vou lá e vejo na tradução. Na tradução você vai ver que aqui é... Esse cionpê é que se pode. Que possa... Né? Aí você já pode anotar. Depois você vai lá e anota. Cionpê. Né? É... Aí pode ser igual. Que alguém possa. Que se pode. Tá? Você vê. Entendeu? E deixa anotado ali. Aí vai pro segundo texto. Passou uma semana com esse texto aqui, vai pro segundo texto. Continua escutando o áudio desse texto. Mas passa pro segundo. Várias coisas vão se repetir. Várias formas vão se repetir. E assim você vai passando. Vai passando. Quando você chegar na terceira ou na quarta forma. Na terceira ou no quarto texto. Você vai ver aqui, por exemplo, o verbo tomber. Você vai encontrar outro verbo com essa mesma terminação aqui. Que só vai poder estar numa forma de tempo. Ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Por exemplo. Porque naquele outro... Esse texto aqui, você, por exemplo, não perceberia. Pode ser tanto a fonte cai. Do rochedo. Como a fonte caía. Como tem aqui uma expressão assim meio que de tempo. É gota a gota. Fica mais indicado dizer que a fonte caía. Mas aqui tanto faz. Enfim. O que eu tô querendo dizer é que... Aqui. Essa forma não se esclarece. Mas no terceiro texto que você for ler. Ela só vai poder estar... No passado. Ou no presente. Ou no futuro. Porque ela vai estar acompanhada ou de algum adverbo. Ou numa construção. É... Sintática. Que naquela frase. Não vai poder estar de outra forma. E aí você sabendo aquele terceiro texto. Você já vem e já completa aqui. Agora eu sei que isso aqui. Significa tal coisa. Esse tempo aqui. A e t. A terminação. Corresponde a isso. Toda vez que aparecer o a e t. Como terminação de um verbo. Você já vai chutar. Que é isso. É uma coisa que você... Obviamente vai demorar. Vai ter um trabalho. Mas se você, por exemplo. Se você simplesmente pegasse e jogasse aqui no dicionário. Nem sei se esse dicionário dá... Dessas formas assim. Mas nem tem. Mas se você jogar... Tem alguns tonais que ele já te diz exatamente o que que é. E aí você perde esse trabalho. Enfim. Espero que você tenha visto mais ou menos como é que é. Não é complicado. E aqui é o princípio básico. Você partir do verbo. A partir do verbo. Você vai tentar montar as frases. E seguir. E jogar com o contexto. Por que que não é bom você... Já conferir com a tradução logo de cara. A tradução. Ela já vai te dar a resposta. Vai te... Te quebrar. Essa dificuldade de tentar encaixar. De tentar perceber. Não, mas isso aqui... Isso aqui não pode estar se ligando aqui. Porque isso aqui é feminino. Então isso aqui... Esse verbo... Eu li aqui no dicionário. Que ele é um verbo que não pede sujeito. Então eu não vou procurar um sujeito pra ele. Por exemplo. É um fenômeno do tempo. Trovejou. Não vou procurar. Ou então correr. Não vou procurar um... Objeto. Né. Enfim. E por aí vai. Né. Com textos pequenos. Fica mais fácil decorar e tudo mais. Fica mais fácil ser feito. Você faz isso... Um texto desse aqui. Você... Em meia hora você procura todas as palavras. Dia seguinte você volta. Meia hora você consegue traduzi-lo. Porque é um texto pequeno. Fácil. Você voltando nele toda mais meia hora. Tentando encontrar uma coisa nova. Né. Tudo mais. Você já aprendeu bastante coisa aqui. E aí você passa pro próximo. E segue. E segue. E segue. Então qualquer... Coisa que tenha ficado mal explicada. Que tenha explicado pouco na correria. Eu... Eu... Só você falar que eu te dou uma... Uma explicação melhor. Mais detalhada quanto é isso. Mas acho que como uma... Noção geral... Acho que... Que... Tá bom, né? Qualquer coisa você fala aí. Falou? Qualquer coisa você fala aí.